Figueroa, Robert, pedinho para o Robert, chegou, bateu! Gol! Robert! 14 minutos de jogo, Copa do Brasil, Palestra Itália! O Robert levanta a galera verde aqui no Palestra, que toque do Edinho para o Robert! Aí ele bate cruzado, 1 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Paranaense! Um belo gol do time do Palmeiras, toda a jogada foi muito bem construída, desde o início com o Figueroa, o toque do Edinho, a pitada de...